Meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, para quem está chegando aqui agora é muito prazer, eu sou Lucinela Cimento, oi Rian, oi gente Meus amores, hoje é dia de receita e estou com uma bem especial para passar para vocês, nós vamos fazer hoje um bolo de maracujá só que ao invés de a gente estar usando aquela polpa concentrada ou suco do próprio maracujá, vamos usar gelatina que é muito mais fácil, super simples e dá uma cor e um sabor maravilhoso no nosso bolo, tenho certeza que vocês vão adorar aí, tá bom? Então, ingredientes super simples também, temos aqui 4 xícaras de farinha de trigo, tá bom? 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 300 ml de leite, 2 xícaras de açúcar, a gente vai usar 1 colher de fermento para bolo 4 ovos e 3 envelopes de gelatina no sabor maracujá, eu usei esses envelopinhos assim de 25 gramas agora se você for usar a caixinha, como é 35, basta duas, tá pessoal? Então, modo de fazer, simples e fácil, a gente vai colocar aqui na batedeira ou na mão mesmo, não tem problema os ovos e vamos estar colocando aqui a manteiga, eu estou usando a margarina na verdade, né, e o açúcar, tá? A gente vai bater bem esses 3 ingredientes primeiro para tirar, não deixar que o nosso bolo fique com aquele cheirinho de ovo, né, então é isso depois que eu bater bem aqui, eu volto para você, com você Então, meus amores, bati bem batidinho aqui, agora aqui a gente vai estar juntando o nosso leite são 300 ml, gente, vou deixar tudo aí na descrição do vídeo para vocês não errarem, tá? Vou despejar aqui a gelatina, vou só dar mais uma mexidinha aqui para a gente voltar Então, pessoal, só dei uma mexidinha aqui e agora aqui a gente vai estar juntando a nossa farinha Não precisa jogar de vez, tá? Aí eu vou jogando assim, metade, vou batendo e vou adicionando o restante E assim que eu terminar de bater ela todinha, eu vou mostrar para vocês como ficou, tá bom? Então, meus amores, totalmente batido Meus amores, aqui agora era o momento de colocar uma colher de sopa de fermento Como a minha farinha já é fermentada, eu não vou usar, mas você aí coloca, tá bom? Então é isso, ficou assim, nossa massa linda Amareguei com perfume aí, né, Yana? Muito cheirosa Agora nós vamos colocar aqui na forma untada e enfarinhada com margarina, tá bom? Vou só arrapar bem aqui para voltar com vocês Então, ó, meus amores, deu aqui, é um bolão, viu, gente? Então vocês veem aí a forma de vocês que cabe Agora nosso forno já está ali pré-aquecido a 10 minutinhos, a 180 graus Vou levar, vou marcar o tempo certinho e a gente volta com ele prontinho E também vou dar uma dica de uma cobertura Então fiquem aí Já voltamos Vamos, ó, meus amores, nosso bolo está aqui prontinho Super enxô, está assadinho Gente, foi 45 minutinhos aqui no forno Vai depender de cada fogão Então fique de olho, teste do palitinho, né, Rit? Sim E é isso, então agora eu quero dar a opção aqui de uma coberturazinha para vocês A gente vai estar fazendo um moussezinho aqui, ó Com uma lata de leite condensado Ou caixinha, um creme de leite E um saquinho de suco midi no sabor maracujá, tá bom? Então a gente vai despejar esses três ingredientes E misturar bem até que ele fica, assim, uma consistência de mousse mesmo, tá? Super facilzinha É isso, a gente despeja tudo aqui E agora o suco E vamos misturar tudo E vou já mostrar para vocês como vai ficar, tá bom? Sim Então, ó pessoal, olha como ficou aqui a nossa moussezinha É só mesmo misturar, gente Olha, ele fica com essa consistência maravilhosa E esse corzinho, a cor também, né, Ian? Nosso bolo eu desenformei, está aqui morninho Mas dá para a gente colocar Então aqui agora é só a gente passar essa mousse aqui por cima Vou fazer isso por todo o bolo Para mostrar para vocês como ficou, tá bom? Então, olha meus amores Que lindo que ficou aqui o nosso bolo Olha, se vocês tiverem um maracujá Pode jogar sementinha assim por cima Para decorar que fica um charme, né, Ian? Então agora é partir essa belezura Que a gente quer ver por dentro como ficou essa massa Olha, gente Basta triscar assim, ó Que está saindo mesmo Porque está super fofo Olha, se deixar quebra, né, Ian? Então, vou tirar aqui a primeira fatia Para mostrar para vocês Como ficou Olha essa massa, gente Nossa Que fofinho, né, Ian? Então vamos também experimentar, né? Olha isso, gente Nossa, que linda, né? Fica bonito demais E com essa cobertura, então, né? É totalmente opcional Se você não quiser, não precisa Que só o molhinho só já está maravilhoso, né, Ian? Sim Mas dá um toque aí, né? Fica muito gostoso E agora eu estou com água na boca Maravilhoso, pessoal Gente, demais Esse bolo está desmanchando na boca Nossa Essa cobertura não fica nada enjoada, tá bom? Então pode fazer aí Vocês vão amar Então deixa o seu joinha se gostou, é claro E se inscreva se não for inscrito E vamos compartilhando Porque vale muito a pena, viu? Para que mais pessoas conheçam essa receita maravilhosa, né, Ian? Sim Esse bolo super simples e fácil de maracujá Então fique com essa imagem linda Espero muito que tenham gostado Até os próximos vídeos Beijo, meus amores Fui!